Letícia, você pode me acompanhar na diretoria, por favor? Mas por quê? Senta pra gente conversar, por favor. Você está sendo desligada do curso de medicina. Pra ver se é algum engano, a gente é uma das melhores notas, você sabe. Eu tava fazendo trabalho voluntário com as vítimas de incêndio. Ai, eu tiro notas boas, ajudo vítimas de incêndio. Garota, eu te falei que o assunto era sério. Eu acompanho o seu Instagram desde o momento que a senhorita pisou nessa instituição. Você sabe quantas pessoas dariam a vida pra ter futura médica na bio do Instagram? Que? Aqui, ó. Nenhuma foto com estetoscópio no pescoço. Eu pego meu celular, eu posso colocar agora. Gota d'água, querida. Foi isso daqui. Eu te juro que eu não colei. Essa é a sua letra aqui, ó. Se você entrega isso daqui na mão de um farmacêutico, meu bem, ele vai entender tudo na hora. Mas isso não é bom? Mas isso não é bom. Por conta desse tipo de comportamento, minha querida, que eu vou ter que assinar a sua expulsão do curso de medicina. Ok? Isso daqui é medicina por amor.